O que mais nada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, que felicidade que eu tô hoje Eu já tava chorando sangue de curiosidade Hoje chegou o dia de abrir as coisas Da caixa postal, ai que gostoso Meu Deus do céu, não vejo a hora de abrir essas caixas Pra mostrar pra vocês o que que veio Pra eu saber também, e pra matar a curiosidade Da minha mãe, gente do céu, porque a mãe também Tá lá numa situação de nervo Tá dando até a batedeira dela, vontade de saber o que que veio E pra matar a curiosidade dos seis também Porque eu vi um monte de mensagem dos seis lá no Instagram Também querendo que abra logo essas caixas Vocês acham que eu não queria abrir, gente? Eu tava quase tendo um infarto da vontade de abrir aqui em casa Mas tem que esperar juntar as caixas E agora juntou, juntou um tanto de caixa bom já Vocês não imaginam a felicidade que eu fico De abrir essas caixas, ai todo mundo fica, não tem como Gente, eu vou dar uma missão pra vocês Depois que vocês terminarem esse vídeo aqui A missão de vocês é encontrar Pelo menos uma pessoa pra se inscrever no canal Cada um de vocês tem que encontrar Pelo menos uma, uma tá bom, se encontrar duas Tá ótimo, três então, não sei o que que eu faço Com vocês na minha vida, terminou de assistir esse vídeo Acha a pessoa pra se inscrever E eu espero que você já esteja inscrito aqui no canal Não seja injusto comigo Quem já tá inscrito, deu seu joinha e vai abrir essas caixas agora Vamos abrir as portas da esperança Bom, a primeira caixa que veio aqui, gente Não tá escrito o nome Eu acho que essa daqui é do Joca Leão Que eu vi o comentário dele lá nas postagens do Instagram Mas é importante que vocês escrevam aqui, ó E que é pra eu poder agradecer Só se tiver alguma coisinha aqui dentro Aqui só tá escrito o nome da loja Mas vamos parar de falação, né Vamos abrir essa caixa aqui que eu tô curioso Minhas pernas tá se tremendo embaixo aqui Abri bem devagar que eu não gosto de estragar a caixa Porque não é todo dia que chega presente aqui em casa Geralmente o que chega aqui em casa já conta Peraí, calma que tá abrindo Ai, não tô acreditando, gente Deixa eu abrir bem aberto aqui Ai, que delícia Deixa eu até jogar essas coisas Fubá do céu, olha isso daqui Uma panela de fazer arroz, meu Deus Pra que eu gastei tudo meu arroz passando no cabelo e na cara Eu vou ter que comprar mais um pacote de arroz lá no mercado Ai, que panela bonita E vermelha, gente do céu Combina lá com o negócio que veio O liquidificador e a panela de fritaço Se vocês não viram esse vídeo de eu abrindo as coisas Do mês passado, você clica aqui depois Você vai ver, gente Veio um monte de coisa Eu tava me sentindo no chá de cozinha Ai, que panela bonita Deixa eu ver o que tem aqui dentro Olha, veio esse negócio aqui, ó De colocar as coisas Vem um copinho De medir o arroz Se for uma casa de cheiro de morto e fome Um desse tamanho já não dá, né? Tem que ser o maior Um cabo pra ligar na força Que a panela não é movida mágica Ai, que gostoso abrir presente, né? E a panela, olha Lisinho, gente do céu Não deve grudar nada aqui Ai, que cheiro gostoso Parece que tem até o cheiro da comida já Que panela linda E sabe o que eu gostei bastante? Que aquele é transparente Quer dizer Eu vou poder ver tudo o que tá acontecendo com o meu arroz Se tiver carucho sambando aqui dentro Eu vou poder ver por aqui, ó Ai, gente do céu Adorei, adorei Adorei mesmo E eu vou mostrar pra vocês porquê Eu tenho uma panela velha Que queimou o ano passado Até tá peluda de sujeira Tava guardada lá Ó, essa parte por o cabo aqui Derreteu tudo Juntou até ferrugem Mas eu fiquei com dó de jogar Porque eu falei Quem sabe um dia não arrume, né? Nossa, mas tá um velcro de grudeta Mas agora eu não quero mais saber dessa panela velha Panela velha faz comida boa Só na casa do Sérgio Reis Aqui em casa Comida boa só com panela vermelha Novinha Ai, eu tô me sentindo no peão da casa própria agora Joca Leão, se for você Muito obrigado Memoia de coração Eu vou até dormir com essa panela hoje Mas, ai, obrigado de verdade, gente Tô tão feliz O segundo que vem é esse daqui, ó Ai, eu tentei colocar até no sol Assim, pra ver Só adivinhar o que que era, gente Não adivinhei É da Juliana e da Nátaly Barreto Ai, gente do céu Vocês não sabem o amor que eu tenho, não sei Deixa eu abrir Que eu tô curioso Mas curioso mesmo Isso aqui vem de Sertãozinho, São Paulo Onde que fica Sertãozinho? Ai, eu não sei Vamos abrir aqui, gente Você abre bem devagarzinho Pra não rasgar o pacote Dá vontade de sair rasgando tudo, né? Ai, que belezinha, gente do céu Deixa eu ver Ai, meu... Ai, meu Deus do céu Que amor que vocês são Olha isso daqui, ó Eu vou mostrar por partes Ó que belezinha Rumo a um milhão Se Deus quiser, gente do céu Lembra da missão dos seis De arrumar a gente pro canal hoje 100 mil inscritos do canal Ai, ó Ai, gente do céu Eu tenho que chorar com um negócio desse Só vocês mesmo Ó, e agora a melhor parte, ó Daí a hora que abre aqui, ó Olha que bonitinho Gente do céu Meu bonequinho lá dançando O bonequinho A bexiguinha Parabéns Até o fundo do meu canal Vocês fizeram, gente Como que pode Quem fez um artista? Ó, olha o que tá escrito aqui, ó Quero te parabenizar Por alcançar Uma das primeiras conquistas 100 mil inscritos Ai, graças a vocês, né Gente do céu Você merece Pela sua simplicidade Carisma E muita alegria Que contagiou Toda a minha família Vocês tão vendo Eu ler bonito assim Porque eu tô picando as partes, viu Porque eu não paro de gaguejar Que Deus te abençoe, fubá Seja ricamente abençoado E com muito sucesso Você merece Agora Rumo a um milhão de inscritos Gente do céu A minha maior benção Dessa vida Ter vocês junto comigo Eu não consigo Olha Eu fico emocionada Não consigo acreditar Que vocês são tão bonzinhas Assim comigo Desse jeito Que cartão coisa mais linda Gente do céu Que lindo Que lindo Ai, nunca recebi um cartão bonito Desse jeito Tudo com detalhinho Aqui, fubá do céu Juliana e Nathalie Vocês são um amor Ai, se eu pudesse Abraçar vocês agora Até estourar Muito obrigado Adorei mesmo Ai, não pare de olhar Quanto parecendo a gente toma Que lindo, gente Que lindo Ai, agora toda hora Quero ficar fazendo assim Pra ver o meu bichinho empinar Que bonitinho Fica de pé mesmo, gente Juliana e Nathalie Muito obrigado Gente do céu Eu não sei o que eu faço Com vocês Eu adorei A terceira é essa daqui Essa caixa aqui Ela vem Cadê o nome? Essa aqui vem de Ribeirão Pires Com todo amor e carinho Rumo a um milhão Ai, gente do céu Nós temos que chegar Nesse um milhão Shirley e o Ender Ai, meu Deus do céu A Shirley e o Ender É um amor de pessoa Eu também não sei O que eu faço pra vocês Deixa eu abrir bem devagarzinho aqui Que eu também não quero estragar Essa caixa Porque a gente que é pobre Muda bastante de casa Quando a gente não tá aguentando Pagar aluguel A gente muda de noite Pro dono da casa não perceber Daí a gente precisa Das caixas Pra tá mudando, né? Apesar que se não tiver caixa A gente muda do mesmo jeito Só fazer uma fronha De lençol Assim, ó E ir embora O dono da casa Nunca mais acha, gente Meu Deus, mano Eu não consigo abrir, gente Tem um labirinto nessa caixa Ai, também é o tonto Tô abrindo de ponta cabeça Nunca na minha vida Que eu ia abrir Achei o enigma aqui O que que é isso, senhor? Tá cheio de coisa aqui Tá amarrado Do outro lado aqui, gente do céu Ó Parece a rapadura, né? Se a minha mãe comprou Rapadura Veio assim Eu tô amarrado Só que na palha Quando vocês amarram bastante Assim, eu fico mais curioso ainda Que daí eu demoro pra abrir Senhor glorioso Ai Tá abrindo Pera aí, fubá Tá abrindo Eu sei que vocês estão curiosos também Ai, tá com a faca aqui Eu não tô aguentando Ai, não abre logo, senhor Jesus Pera aí que tá quase Tirei o negócio aqui Calma aí Não abriu ainda, gente Tem chão ainda Pera aí Ai, que bonito Pubá do céu Eu não posso mostrar pra vocês Ai, eu vou mostrar assim Que vocês estão curiosos Olha essas caneca Ai, gente do céu Ai, hoje vocês se superaram Olha aqui Tem o meu bonequinho Tem o negócio do canal Que lindo, gente do céu Tem uma, duas, três Quatro, cinco, seis Não sei nem contar direito, né? Ai, que delícia Eu já quero tomar um café agora Nem que pretei meu dente Ai, que lindo Gente do céu Ai, eu não imagino Como que é vocês poder ver As coisas personalizadas Assim com o canal da gente Ai, que bonita Olha Ai, gente do céu Ai, muito lindo demais Gente do céu Eu não sei o que falar pra vocês Eu fico sem palavras Sinceramente Dá vontade de beber uma água agora Só não vou porque daí tem que lavar E eu não quero lavar a louça agora Que tá frio Quero postar uma história assim, ó Com as coisas na mão Olha que lindo, gente do céu Vocês quase matam de felicidade Não vejo a hora de chegar uma visita Aqui em casa Eu falo assim Toma, dona visita Que é com açúcar ou com adoçante? Wendershine Muito obrigado Ai, vocês são um amor Um amor mesmo Agora tem essa caixa aqui, ó Ela é maior Deve ter um cavalo aqui dentro Essa aqui vem de Nova Friburgo Tá escrito aqui Oi, Fubá Eu e minha neta Fernanda Compramos esses mimos pra você Esperamos que você goste Assinado Emília e Nanda Ai, Emília e Nanda do céu Deixa eu abrir essa caixa aqui Pra ver o que é Que eu já tô numa situação de curiosidade Não dá certo essa faca apontando pra vocês, né? Meu Deus Vocês colocam bastante papel Que é pra matar Eu de curiosidade, né? Tô me sentindo Aquelas pessoas Que fazem contrabando no Paraguai Que vai abrindo as coisas com pressa Senão a polícia vem e leva tudo Acho que eu não ia servir Pra ser contrabandista Se essa polícia viesse Eu ia chorar Ai, abri aqui Espera aí, gente Ai, vou ter que pôr pra cá Vou ter que ir pegando Tem várias coisas aqui Ai, isso daqui Deixa eu ver Ai, que coisa Que gostoso Que fofinho Ai, pra dormir Que delícia Dá até dó Gente do céu Um edredom Ai, que gostoso Como vocês sabiam Que eu só tenho aquelas cobertas Peludas, velha Que delícia Quando vier visita aqui em casa Eu jamais Que eles vão pôr a mão Nisso daqui Ai, que macio Nem meu travesseiro É macio desse jeito Ai, ai, ai Adorei E a cor Que bonita Ai, que delícia Gente do céu Dá vontade de parar o vídeo agora E dormir agora Ainda bem que tá inverno Porque se fosse verão Eu ia dormir com isso aqui Com verão e tudo Nem que suasse Só pra ter o gosto de dormir Eu vou dormir com isso aqui hoje Ai, gente do céu Muito obrigado Eu quero jogar essas cobertas Por guenta minha Na frente da casa Agora minha vida Só edredom Vou pegar o outro aqui Espera aí Isso aqui pode rasgar Vou colocar papel Do bar da cama Pra ver se chega mais Ai, meu Deus do céu Ai, vocês já estão curiosos Eu sei Olha que cueca Coisa mais linda Não é aquela cueca De pichicha Que eu uso 3x10 Gente do céu Olha essa daqui Cueca de gente rica Eu garanto que os atores Da Globo Usam essas cueca Olha essa que coisa Mais chique Gente do céu Pronto Vou sair só de cueca Na rua agora A turma tem que ver Uma cueca dessa Ai, cheiro de cueca nova Uma delícia, né Vocês veem o cheiro Da minha cueca, gente Vocês caem preta E dura pra trás Eu não tenho cueca Dessa daqui Que é igual shortinho Ai, que vocês são um amor Olha que monte de meia E meia boa Gente do céu Minhas meias Tudo fininha Facinho de confundir Com minhas calças Usa duas semanas Já parte o carcanhar Aqui Olha Que fofinho Até meu tênis Vai agradecer Sabia Ele não aguenta mais Aquela meia seca Esfregando nele Gente do céu Tô me sentindo No roda roda Jequiti Ai, adorei Olha que monte de meia Não vou mais passar Desafora na minha vida Hoje mesmo Vou jogar essa meiarada Véia minha Fora aqui Sem não falar Que eu tô mentindo Olha isso aqui Quer ver? Olha o carcanhar Da minha meia Tem ar condicionado Mas nunca mais Que eu quero essas Agora eu quero essas Meias novinhas Aqui, ó Calma que tem mais Um pouquinho ali Tem mais esse daqui, ó Deixa eu ver o que que é Ai, que curiosidade Que dá na gente, né? Ai, que lindo Chegou da sede De mim agora Olha o jogo De copo bonito Não é copo De massa tomate É daquele Que a gente lava Com cuidado Em medo de quebrar Gente do céu Só que vocês vão falar Que é mentira Mas aqui em casa Não tem copo Esses são os seis Primeiros copos Que eu tenho Lógico Eu tenho um copo De campanha Ali de prástico Os meninos Chegam aqui em casa Bebem água Agora eu tô com um jogo De caneca Pra visita E um jogo De copo Pra visita Vocês viram que chique? Quero servir um chá Um café Tá aqui Quero servir um suco Refrigerante Tá aqui Ai, gente do céu É tão gostoso Quando a gente tem copo novo Na casa Não precisa ficar arranhando Pra tirar a etiqueta Do massa tomate, né? Só passar uma água E beber E agora O negócio Que eu tô olhando ali Ai, faz hora Que eu tô olhando Mas deixei por último Vou abrir junto com vocês Quer dizer Tudo tô abrindo junto com vocês, né? Mas esse tem que ficar por último Olha isso daqui Vocês não vão acreditar Olha de doce Pupá do céu Que delícia Ai, olha Tem esse negócio Esse daqui eu nunca comi Visconti Cookies Tem esse daqui Esse também Olha, eu nunca comi Olha, vou postar pra vocês Porque eu nunca comi Esse daqui eu nunca comi Esse aqui já Mas era de outra marca Esse que eu nunca Eu nunca comi desse também Sabe, gente? O mercado da minha cidade Não tem essas coisas? Olha esse Gente, eu vou ter que fazer um vídeo Experimentando esses doces aqui Mousse de maracujá Gente, vocês querem que eu faça Um vídeo experimentando esses doces? Ai, é muito doce Tudo diferente do outro Nossa A minha lombriga chegou a virar uma piruleta pra trás Assim agora Tem esse negócio de banana aqui Que deve ser uma delícia Tem esse negócio de torta de limão Nem torta de limão na minha vida Eu nunca comi, você acredita? Quem dirá um negócio desse de torta? Esse aqui é um... O que que é? Ai, é um doce de mousse de maracujá Não sei Gente do céu Ai, vocês são demais Nem que eu fique roliço de gordo Mas eu vou comer tudo isso daqui Nem que as baratas dansem tango em cima da minha boca de noite Mas que eu vou comer tudo eu vou comer Gente do céu Esse daqui eu vou ter que comer um pedaço Hummm Que delícia, fumbá do céu Olha, tortilho sabor chocolate Olha que gostoso Ai, que delícia Gente, vocês são um amor Não quero mais fazer bicho Eu quero comer esse negócio Eu vou fazer um vídeo experimentando esses doces aqui Eu não sei como agradecer vocês Eu adorei todos os presentes Eu não sei o que acontece Dá a impressão que vocês sabem tudo que eu gosto Vocês acertam os presentes Eu não sei como Ai, falando que a boca cheia é feia, né? Falou até um pedaço de bolacha Fumbá, muito obrigado mesmo Obrigado do fundo do meu coração Vocês são muito importantes pra mim Eu adorei os presentes Vocês não sabem como que eu gostei Mas vocês sabem o que vocês estão vendo aqui Não é possível que eu estou da risada à toa Gente, obrigado mesmo, ó Obrigado, obrigado, obrigado Lembra da missão de vocês hoje Acabou esse vídeo aqui Eu tenho que achar uma pessoa Pra se inscrever no canal Que eu achei um creme de lombrinho na minha barriga agora Eu espero que vocês estejam divertidos Assisto o Abrindo as Coisas do mês passado Tem um monte de coisa também Eu não consigo terminar o vídeo tão feliz que eu fiquei E o mais importante de tudo Eu quero que vocês sorriam Eu quero ver vocês sorrindo sempre Se está com algum problema Está meio tristinho, fubá Dá uma olhada em algum vídeo daqui Que vai que você fica feliz Eu quero vocês sempre felizes Sempre sorrindo Nem que seja só pra mostrar os quatro dentro da frente Mas pelo menos sorria, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Qualquer plato de ponto nesses doces Agora não tem que fazer vídeo pra vocês, né?